Mil, 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 falando em América, em Alencar, o Coelho em Maceió, estreia na Copa do Brasil. Calma que já já vamos falar de Atlético Cruzeiro de novo, calma, porque o técnico Wagner Mancini chega para o seu terceiro jogo à frente do América, tendo empate, empatado contra o Atlético, goleado, juventude. O América tem desfalques, Maidana está fora, Lucas Cal está fora, lateral Marlon está fora. Aliás, está juntando com os que foram contratados, com os que estão contundidos, com esses aí fora do time também, dá o que é um 7 ou 8, Ingris. Então há, como dizem no interior, uma renca de jogadores que estão fora. São pelo menos cinco desfalques significativos, né? O Maidana, o Marlon, o Lucas Cal, o Ellington Paulista e o Aloysio, né? Que ainda não está 100% fisicamente. São cinco desfalques bem significativos para o Wagner Mancini. Mas ainda assim tem toda a condição de montar um time forte, né? Na verdade, ele vai manter basicamente o que ele vem utilizando, né? Ele teve o Marlon na estreia na Libertadores e acabou o Marlon se machucando naquele jogo. Já ia ficar fora mesmo no Brasileiro, mas acabou se machucando. Então ele já usou o João Paulo na última partida e agora ele perde também o Maidana, né? Que fez dois gols, inclusive, contra o Juventude. Mas acabou se machucando também, embora tenha o Conte ali num nível bem parecido, né, Everton? Eu não vejo muita distância hoje entre os zagueiros da América, seja Éder, seja Maidana, seja Conte. Eu não vejo muita distância entre eles nesse momento. E às vezes, Everton, é aquele negócio, né? É meio clichêzão isso, mas é realidade. Às vezes, num momento como esse, você acaba achando outras soluções, né? E aí vou dar como exemplo o Zé Ricardo. Acho que o Zé Ricardo tem jogado muito bem nessa ausência do Lucas Cal. O Zé Ricardo, ele surgiu muito bem na América. Ele teve um período de queda grande no ano passado. Acabou o próprio Mancini, né, achando o Lucas Cal ali no setor para fazer essa função de volante. Você acha que está caminhando para ter uma retomada da titularidade do Zé Ricardo? Eu acho que ele pode brigar, Everton. Acho que ele pode brigar com o Lucas Cal ou até mesmo voltar a pensar no Lucas Cal a princípio para jogar como um zagueiro, né? Que é a função de origem dele. Tenho gostado muito do Zé Ricardo. Acho que fez um bom jogo contra o Atlético, um jogo muito bom contra o Atlético. Fez um jogo bom de novo contra o Juventude para poder mesmo brigar aí por uma posição, né? Ontem eu falei do Paulinho Boy, que é um jogador que eu tenho gostado bastante também, jogando fora da posição, né? Quando foi contratado, a gente meio que... Não vou dizer que torceu o nariz, mas não empolgou ninguém, né? A chegada do Paulinho Boy, ele vem jogando bem desde que chegou. Então, assim, é aquele negócio, né? O desfalque, às vezes, dá ao treinador a oportunidade de achar ali no banco de reservas alguma solução um pouco mais adiante, né? E quem sabe o Mancini possa aproveitar esse jogo contra o CSA para fazer isso. Ô, Gomid, obviamente que você estudou o adversário do América, mas também o América, para amanhã com os desfalques, você tem ideia... Para hoje, com os desfalques, você tem ideia de quem o Wagner Mancini manda a campo? Nas vagas dos jogadores ausentes? Difícil, é. Quer dizer, na lateral vai o João Paulo, acredito que na zaga, Conte e Eder. E o resto do time é o mesmo, não tem muito segredo, não? Não tem, sim. Eu acho que talvez nem seja o momento de ficar mudando muito, né? Acho que vai com... Acho que também pesa a favor do Mancini conhecer grande parte dos jogadores, né? Saber onde cada um pode render um pouco mais ali. Mas é uma série aí... O América tem vantagem, né? O América tem um time melhor do que o CSA. O CSA que jogou apenas uma rodada ainda da Série B, né? Empatou na estreia contra o Ituano, fora de casa, por 0x0. O Mozart mudou um pouco o time com relação a como vinha atuando no Campeonato Estadual, especialmente na Copa do Nordeste, né? Pelo menos nesse jogo contra o Ituano, né? Ele optou por uma formação com três zagueiros, zagueiros mesmo, né? Fazendo ali uma linha de cinco defensores. O Felipe Augusto, que foi pra lá, tá revivendo os momentos em que teve como ala pela esquerda no Cruzeiro, né? Lançado pelo próprio Mozart nessa posição, função, né? Naquele jogo contra a Ponte Preta, né? Que o Cruzeiro venceu lá em Campinas. Acho que foi a primeira vez que o Felipe Augusto jogou por ali. E é um time equilibrado, né? Não é um time ruim o CSA. Tem o Rodrigo Rodrigues, né? Que vem um atacante, que vem numa boa temporada. Na zaga mesmo tem nomes bem experientes, né? O Anderson Martins, ex-Vasco, ex-São Paulo. O Herley revelado aqui no Atlético. O Lucão, né? O outro zagueiro que, inclusive, ele tentou trazer pro Cruzeiro. É um jogo que requer cuidado, Zé Vitor. É um time que vem conseguindo se defender bem, né? Aposta muito no Gabriel, né? O volante revelado no Flamengo. É um jogo pra América ter atenção. Acho que é importante voltar de lá com o resultado, o empate no mínimo, né? Mas é favorito. Mas o CSA é um time bem montadinho pelo Mozart. É, e o América... Eu tava até conversando com uma pessoa lá do América, tentando entender por que o América mudou tanto a postura. Você acha que a questão da... Parte da mudança tem relação com a certeza de que, não, com esse aqui é que nós vamos caminhar agora. E com o Marquinhos Santos não tinha, ninguém tinha certeza. E essas conversas, elas rodam dentro do grupo. Os jogadores falam. Ih, rapaz, tô achando que o Marquinhos Santos não vai virar, não. E isso meio que dá uma desanimada, né? Dá uma mexida no ambiente, né? Quando você vê que não é com um treinador que você vai seguir, você fica meio em dúvida, né? E isso acaba maltratando um pouco o ambiente. Como é que você compra a ideia de um projeto que você não sabe até com onde que ele vai, né? Pois é, pois é. Então, assim, olhando o América e essa postura tendo mudado tanto diante de um adversário fortíssimo, que é o Atlético, e depois pegar o Juventude e fazer o que fizeram com o Juventude aqui, eu pensei, caramba! Eu até perguntei pra uma pessoa o que, de fato, aconteceu. Por que isso aconteceu? Se é só a questão de, não, com esse aqui a gente sabe que a gente vai e muda. Se for só isso, me preocupa. Sério mesmo. Mesmo o Marquinhos Santos estando no América e a coisa não tendo caminhado com ele, me preocupa. Porque eu me entrego, eu me dedico com alguém que eu sei, mas se eu não sei, acho que justifica dar uma segurada. Mas eu acho que é um negócio meio inconsciente, é. Eu acho que boa parte é inconsciente. Talvez não pra todos os jogadores e tal, né? Mas eu acho que é uma decisão, entre aspas, meio inconsciente mesmo do jogador, né? É o que eu falei. Se você tá num projeto, você não sabe até onde vai esse projeto, qual que é o plano desse projeto, você não vai ter o mesmo afinco ali, né? A não ser que você goste muito, por exemplo. O jogador gostava muito do trabalho do Marquinhos Santos. Ele falava, pô, vou defender porque eu quero que esse cara permaneça aqui. Mas, enfim, é difícil a gente falar porque a gente não tá lá no dia a dia, né? Pra saber exatamente do ambiente, pra entender o que aconteceu. Mas você sabe o que me preocupa? Mas eu já vinha sentindo isso, eu falei aqui antes, que eu senti que não havia muita... Sinergia. É, em torno mesmo do trabalho do Marquinhos pelos jogadores. Ou sintonia. Ou sintonia. E agora me parece que há, por uma série de fatores. É, porque... Aí eu começo a tentar encontrar... Não é tentar encontrar problemas, não. Mas é tentar encontrar explicação, Nuno. São ideias mirabolantes que não entraram na cabeça dos jogadores? O Marquinhos Santos é ruim de grupo? O Marquinhos Santos é um burocrata? Sabe? Eu começo a pensar, não, é sério, cara. Porque, vamos lá, vamos levar pra nossa época de escola. As regras da matemática estão estabelecidas. Minha esposa fala, como é que você não aprende, velho? Você é burro? Ela não fala assim comigo, que ela é carinhosa. Mas ela diz, você é um equino, pra ser mais carinhosa. Por que você não aprende? É uma regra. Só você seguir a regra, que você vai fazer o que você tem que fazer. Aquela desgraça de equação, expressão algébrica, que eu nunca consegui. Aí eu falava, não consigo. Eu tenho DDA. Aí ela falava, cara, lê e interpreta, porque as pessoas não sabem interpretar, né? O que resolve primeiro? O parênteses ou o cochetes? Parênteses, não é não? Ah, bom. Então você tá esperto, você tá esperto. Aí também você tá... Menos com menos dá o quê? Não, não, eu tô te perguntando, sabe por quê? Menos com menos dá menos? Menos com menos é mais. Ah, bom. Você tá bem, então. Porque é o seguinte, eu tive um professor de matemática lá em Divinópolis, que o Jorge, que é um fenômeno pra ensinar. Até os equinos como eu, os jegues como eu, aprendiam com ele, porque ele tinha uma maneira, cara, muito especial. Lá no Coteum, ele foi meu professor. O Jorge era maravilhoso. Eu tive uma professora de português, a Getúlia, que ensinava como outras não conseguiam. Eu tive um, quando eu vou citar o nome dela, que ela era péssima. Ela falava, falava e ninguém entendia nada. Isso vale pra treinador, Gomid. A minha dúvida é essa. Tem treinador que não consegue, por mais que tente. Ô, Everton, assim, eu concordo com vocês, mas eu acredito que, acredito não, eu interpreto que se isso passou a acontecer, foi num período muito recente, porque o América perder por um a zero aqui do Guarani do Paraguai. E aí, no primeiro tempo, leva mais dois lá e consegue virar só no segundo tempo e vencer nos pênaltis. depois o América enfrenta o Barcelona aqui, empata. Depois, vai lá no Equador e faz um bom jogo, um jogo seguro. Sofreu ali, óbvio, alguns sustos. Jailson precisou de algumas intervenções, natural, né, em qualquer partida. Mas faz um jogo interessante, faz um jogo sólido, taticamente, né. Consegue a vaga nos pênaltis. Eu acho que o que pode ter, talvez, abalado um pouco a relação, etc., é, foi uma não classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro, o fato de alguns jogadores terem jogado pouco o Campeonato Estadual e, talvez, queriam jogar mais. O América fica fora, aí vem a estreia na Libertadores e perde. Então, se houve essa dúvida sobre o que seria do futuro do América, se o Marquinhos ficaria, não ficaria, se trocaria de técnico, se isso aconteceu até de forma inconsciente, como destacou o Gris, foi num curto espaço de tempo. Porque, nesses jogos que eu citei, eu acho que os jogadores estavam comprando ali o que dizia o Marquinhos. E ele fez ali algumas mudanças com relação a jogadores, com relação a forma de jogar. Por exemplo, o América jogou diferente no jogo de ida e depois no jogo de volta contra o Barcelona, né. O Marquinhos usava, em alguns momentos, muita questão da marcação individual, né. Contra o Barcelona, lá no Equador, ele não fez isso. Então, os jogadores entenderam qual era a estratégia para aquela partida. Se houve ali um momento de, vamos dizer assim, uma ruptura, ah, cada um foi para um lado, eu acho que durou muito pouco, muito pouco. Olha aqui, meus amigos, deixa eu dar um recado.